Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program e eu fiz ali o mercado né fiz ali a feira de tudo que precisava maior parte das coisas já estavam disponíveis né aqui nesse planeta dentro do baú né que era as torres e tal essas coisas já tava tudo separadinho já a torre de gemer a torre de sinal só tem sete aqui comigo e tem sete também é análise o campo de batalha eu acho que isso aqui que a gente tem que é o suficiente para ir lá e conseguir estabelecer uma base certo então primeira coisa que nós vamos fazer aqui já de cara a farm torando vamos pera aí deixou eu consegui fazer acabou o cobre tá totalmente não tem mais cobre nada 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 só que tá vindo do farm mesmo eu consegui fazer quatro naves ó e eu tenho mais uma torre logística para colocar lá né só que falta pesquisa para ter a pesquisa para trazer cobre na mão de lá para cá então eu vou levar já 10 naves logísticas eu fiquei com 14 eu quero que quatro fique aqui para ir carregando algumas coisas se precisar é assim certo porque na torre principal lá a gente já tem 10 aqui vai receber o cobre então é trazendo cobre fazendo a pesquisa já fica tudo pronto lá porque eu deixo o space warp lá no lá na torre lá daquele planeta tá então só queria levar realmente 10 naves logística porque não quero ficar indo e voltando lá toda hora e onde que era mesmo era teta né qual que é eta o chave aqui ó teta marcou para lá eu consigo já ir direto para o planeta né peraí aí aqui e era esse aqui da ponta né é ele mesmo 1 milhão e 300 mil de cobre ufa mano quando eu achei esse planeta me deu um aceso tem noção do alívio que me deu e era só que faltava não ter nenhum planeta disponível para entrar que tivesse cobre né porque ferro e os demais ainda tá tranquilo né tem pouco a gente já dá o arp aqui né toma toma vamos direto para o bichão já e aí eu vou deixar o arp já lá na torre e é com demanda né com demanda já de o arp já e já vamos deixar tentar deixar o máximo de coisa pronta vai ter que fazer uma bela de uma extração de cobre lá e trazer uma mão cheia e aqui ó aqui 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 calma 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 parou parou é aqui ó olha aí primeira viagem um certo não chegamos cadê o o cabra aqui o planeta é praticamente igual a um planeta inicial e não tem pé não tem petróleo e é o cabra tá ali em cima ali ele tá manda ele tá no meio do planeta e como a fazer uma defesa para cá tá defesa por lá de cá isso aqui esses negócio aqui é praticamente tudo torre que eu não construí né opa ele ainda não tá muito desenvolvido não né verdade ó montar a defesa mais ou menos aqui ó invasor 3.000 perceba mano ele tá no Equador como é que pode um negócio desse montar ele mais ou menos aqui ó ele tá dando erro dando erro em duas torres de quatro na verdade aqui ó tá dando erro em duas torres aqui ó mas vou montar assim mesmo precisava de tudo isso aí Marcelo? provavelmente não né mas como eu não vou atirar no Relay inclusive eu preciso até tirar aqui ó não é pra acertar Upper Air deixa eu desligar aqui senão vai atacar o Relay e aí os malucos vão vir aqui me pegar e eu não tenho defesa nenhuma aqui deixa eu acelerar as torres de de míssel que eu tenho que copiar e colar a configuração aí beleza as torres de míssel já estão prontas aí é só copiar a configuração dessa colar nas demais não posso falhar nenhuma aqui até colar duas vezes pra não ter erro se não meu amigo deixa eu ir colando daqui ó aí assim ver como é que ficou aqui beleza não ataca Upper Air é aí tem as torres pra puxar e tem que construir tem que puxar as torres aí foi todas puxar os mísseis o Urbineolico eu também vou colocar depois já deixo aqui tem que puxar esse trocinho aqui e já dividi ele né tem que dividir em quatro aqui dura pra caramba fiquei impressionado quanto isso aqui dura aí vou colocando um desse aqui em cada um pra você pra você boa melhor já trazer o Ícaro pro jogo né não sabe o que pode acontecer melhor prevenir do que remediar esse negócio de tirar a roupa do Ícaro é muito apelão é muito apelão mano muito apelão você consegue fazer viagens longuíssimas no early game e antigamente não dava né e aqui faltando um ué bom eles vão vir só daqui né então tanto faz acho que eu coloquei a mais aqui ó acho que esse aqui ficou com mais é ficou com vinte e três era pra dividir metade pra ele metade pra esse vamos fazer as esteiras e já colocar as munições ó então aqui vai munição explosiva beleza aqui vai bater eita é verdade eu fiz a BP sem sem a esteira do meio aqui ó distribuir a energia certo aí nesse baú aqui vão os mísseis já deixei eu burrifei todas as munições que eu tinha tá e aqui vai a munição essa aqui que eu não trouxe muito mas é porque eu acho que também não vai precisar de tanto assim tá deixa eu já puxar as baterias pra cá também se não depois eu esqueço e agora é só puxar a esteira é eu vou inverter as torres que não construiu do lado de cá pro lado de lá por exemplo vou tirar essa aqui aí vai construir lá aí assim vou puxar a esteira pronto todas as esteiras puxadas eu acho que deixa eu ver se é que se eu vou colocar umas turbinas eólicas aqui atrás é que aí já energiza esses caras aqui e eles ajudam a construir rapidinho as esteiras né vamos fazer isso então colocar aqui atrás aqui aqui e aqui e aqui se começar a soltar os dronezinhos aí eu agradeço porque já tá subindo minha porcentagem já aí boa será que eu já não podia ligar logo e eles constroem o resto vamos ligar né vai vamos ligar bateria toma aí boa vixi a porcentagem já subiu de uma vez então o esquema aqui é o seguinte é vai pra cima Marcelo só tenho três torres de sinal só mas tem que gastar elas com muita sapiência deixa eu só carregar os mísseis e os primeiros ataques vão ser fracos é o certo era não estar atacando o mísseis nesses caras aí né ok tá é tá bem lento meus mísseis vou tirar a torre de sinal vou botar ela de novo e dar um super nova vamos ver aí agora sim pô me respeita core destroyed não deu nem graça ai que vergonha mano que vergonha vamos puxar mais pra frente ali e já finalizar logo que o planeta é nosso meu amigo só foi uma saraivada aí acaba com tudo acaba com tudo pronto o planeta é nosso agora vamos colocar aqui o que isso aqui pra já me dar energia putz eu podia manter esse cara aqui depois isso aqui seria um farm perfeito né no meio do mapa tá no Equador ah vai ter que ser aqui mesmo preciso da energia certo e aproveitando o relay vai embora né agora é vamos meter turbina né fazer mais energia cadê onde é que eu copiei aqui as turbinas aqui ó é só remover as esteiras tira isso tira isso é só as turbinas que eu quero tira isso pega aqui não tem problema shift enter e pega aqui shift enter certo e vamos começar a montar já a defesa planetária para ele não chegar mais relay aqui e vai atacar a soberba lá mano é o meu farm o pior que eu tirei todos os mísseis de lá eu não tenho defesa nenhuma eu vou ter que dar uma segurada no farm até eu ter mísseis de novo lá no planeta principal porque eu não vou levar daqui de volta ou vou é porque se eu desmontar isso aqui agora putz eu devia ter cancelado o farm lá para vir para cá né nossa senhora e agora vou ter que voltar lá desligar o farm para vir aqui de novo ah não acredito nisso porque se eu ficar aqui não vai dar mano vai dar ruim o problema é que se eu sair daqui pode ser que ele pouse um relay aqui deixa eu já tentar pelo menos subir aqui um pouco de defesa seria mais ou menos aqui ó essa é a primeira vou ter que botar antena normal mesmo 82.9 putz eu vou ter que ir lá não tem jeito gente caramba porque que eu não desliguei essa porcaria desse farm nossa senhora 2.226 turbina eólica esperando para ser construída e se eu levasse só os mísseis para segurar o ataque lá porque eu não preciso mais dos mísseis aqui tecnicamente né não preciso sim porque se pousar aqui eu preciso dos mísseis para atacar onde tiver é vou voltar lá e desligar o farm soberba soberba 3 não soberba 4 é aqui vamos lá vamos voltar ai saco mano por que eu não desliguei essa merda pior que eu gastei a energia agora toda aqui acelerando eu esqueço que eu estou com o arp e agora com... eita pomba esqueci de tirar a roupa do ícaro por isso que a energia foi que foi ai agora sim o ícaro estava até brilhando aqui ó soberba 4 tomar cuidado com esses warp isso garoto cadê o farm cadê o farm liga a luz aqui ó como é que você vai desligar isso aí Marcelo? então é só tirar por exemplo duas torres daqui e colocar mais para frente para quebrar o core será que daqui dá? dá e ai o canhão ali parece que não me acerta pronto isso aqui é o suficiente depois quando eu quiser ligar o farm de novo é só eu tirar essas duas aqui ó torre de laser é forte né olha lá tá pegando um... um canhão ali sem o canhão tá pegando nele pronto a gente precisa no momento agora tem que voltar lá para construir as coisas droga pronto já estou voltando coisa rápida né quando tem warp o negócio fica diferente né o negócio fica verdade... eita esqueci de tirar a munição da torre de gemê pera ai mas tem que tirar acende a luz aí Marcelo tira 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 mano é muito bom esse negócio aqui viu isso aqui é muito bom mesmo e tem a versão evoluída que piora os caras em 80% ó tem essa que piora os caras em 50% que a gente tá usando agora aqui ó essa aqui ó o efeito de gemê dela é 50% e tem essa outra aqui depois ó que o efeito de gemê dela é 80% assim que puder eu vou colocar ela para produzir que vai ser bem interessante para invadir com ela já fazendo a gemessão deixa eu colocar isso aqui vai já começar a ligar e tem um monte de torre aí que vai ser construída em lugar onde eu não vou precisar mas tudo bem não tem problema vou deixar as baterias queimando tá não tem problema também é que deixa eu ver como é que tá o consumo atual vou falando aqui de geração de 22 e consumo de 30 geração de 28 e consumo de 32 ah eu já coloquei uma uma proteção ali certo aí a outra vai ficar mais ou menos por aqui mesmo né eu coloquei uma lá no 180 a outra aqui é no 90 ó pior que o 90 é bem aqui ó é aqui ó bem aqui dá para colocar tira aqui ó tira aqui tira aqui aqui ó pode ser aqui não tem problema não aí vai descarregar mais bateria ainda agora né e agora o consumo aumentou ainda mais aí o próximo é eu já quero adiantar tá toda a defesa planetária mesmo que falte energia não tem problema nós vamos produzir turbina eólica e vamos queimar esse carvão que tem aqui no planeta aqui é 9k mas já dá para fazer um estrago já deixa eu só ver aqui onde é que é a próxima o próximo é no 0 né se esse eu fui no 90 o próximo é no 0 o próximo é aqui ó já que eu esqueci de ir trazendo a porcaria das deixa eu ver qual que é a distância máxima aqui entre os dois ó aí eu dou um ctrl c ô droga ficou torto aqui peraí aqui ó a distância máxima entre os dois essa acho que facilita bastante fazer isso aqui ó usar agora e aí eu vou colando assim ó porque na blueprint não mostra né ó a distância máxima mas se for fazendo assim ó o problema é que nesse modo aqui você tem que se você segurar o shift e apertar o enter direto não adianta você tem que primeiro apertar o botão esquerdo e depois shift e enter pra valer infelizmente aí ó até aqui certo agora eu dou um ctrl c de novo e copio todas as antenas até aqui ó assim usar agora aí eu só colo em cima deixa eu inverter isso aqui aí ó com o tab eu consigo virar ao lado e aí eu saio colando aqui em cima assim agora aqui aqui talvez eu não vou ter ah já chegou do outro lado já e aqui pronto com isso eu dei a volta no planeta talvez eu não tenha antenas o suficiente mas eu tenho que ficar ligeiro e tenho que fazer construir as torres eólicas né aí boa assim ah vamos finalizar isso aqui pelo visto vai faltar torre tesla o próximo é 90 né foi zero agora é 90 de novo só que agora é 90 oeste que é por aqui ó é aqui ó beleza então os quatro pontos já foram então aí só falta agora norte e sul mas aqui é tranquilo tá aqui tem cobre eu faço minhas próprias antenas ó faltou só sete é deve ter dropado algumas coisas se dropou eu não peguei né do chão posso remover essa aqui e essa aqui né isso e essa aqui não não posso aqui eu não posso mas tá vindo energia pelo outro não não tá pronto vamos ver quanto é que tá consumindo agora tá consumindo 97 e vai aumentar bastante isso aí antes de que dê problema vamos começar as extrações aqui ó já vou puxar essa daqui ó 119 mil só trouxe 15 dessa tá bom é duas para cada esteira 5 6 isso aqui eu consigo puxar 3 esteira será que eu não copiei lá né ah Marcelo tem jeito mesmo e só 257 esteira vou ter que economizar tem que usar só esse veio aqui mesmo por enquanto é um para um né 2 3 4 5 6 aqui uma duas três inteiras eu consigo processar fazer assim então ó é todos vão para o mesmo lado aqui para cá aí puxa de cima e joga para baixo a receita chapa de cobre Marcelo você não vai burrifar não aqui eu não vou mais não aqui copia e cola certo então agora eu copio isso aqui aí temos uma duas e três e aí tudo isso vai ser encaminhado para cá assim daqui para cá daqui para cá e daqui para cá tudo vem para cá é não tem o poste tem um poste conecta aqui tem ferro aqui também então tá tranquilo aí já começa a extração vai ter esteira para tudo vamos saber já já então essas duas podem entregar aqui já essas duas podem entregar e eu pluguei errado né era aqui ó peraí essas duas entregam aqui assim essas duas entregam aqui eu tenho vinte e nove esteiras toda pendura na pendura mas eu posso tirar umas ali do não tem problema não dá para dar uma uma rebalanceada aqui aqui e aqui aí deu deu para construir tudo só faltou antenas vamos providenciar vou tirar umas daqui de dentro sem problema achei que eu tinha tirado a munição de todas isso aqui ficou ligado ah não ela está com a última carga quando ativa a munição deixa eu tirar isso aqui ó que é desnecessário isso aqui também certo uma antena que liga tudo não liga uma aqui e uma aqui e aí outra aqui e aí acho que deu bom perfeito estamos produzindo cobre novamente rapaz que alívio que alívio que está saindo uma esteira cheia de cada um né já já esse aqui vai atualizar também então tem que esperar encher pelo menos três baús desse aqui para eu levar para lá de volta e terminar a pesquisa enquanto isso vamos adiantar já esse cara aqui ó que eu vou deixar por enquanto fora da eletricidade ou dentro pode deixar dentro aqui ó ixi Maria a energia já pingolou quantas baterias eu tenho é porque isso aqui passa do limite né deixa eu tirar aqui a carga ó 30 megawatts aqui vai ser todas as chapas né chapa de cobre chapa de ferro é vai ter silício aqui também mas o último vai ter titânio aqui também mas por enquanto não preciso do titânio não tem bastante titânio lá o último aqui vai ter que ser o warp vamos tirar aqui uns 70 warp é vou deixar aqui 100 e solicitação remota de warp carga mínima dos drones ok 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 carregar com as naves é local demand local demand remote supply opa errado aí por enquanto deixa assim só que eu vou ter que levar na mão embora né sobrou vinte e duas esteiras ei que pendura que pendura que fase meu amigo aí deixa eu terminar de quanto ele vai produzindo ali deixa eu terminar de colocar o que faltou só para deixar marcado já que é um em cada polo tem um aqui ó esse polo e o outro no outro polo olha o tanto de torre que marcou aqui para ser construída não faz nem sentido né eu tava muito longe daqui não sei porque que marcou isso aqui eita polo ah pensei que ia pegar em cima do ferro deixa eu extrair um pouco desse ferro pegar uma bateria aqui minha é cadê eu não consigo fazer nenhuma na mão aqui será já falta ferro e cobre aí dá para fazer ó duas três suficiente pronto aí se extraindo ali que eu preciso mano mas é uma pendura que vocês não tem noção agora é construir essas turbina eólica eu tenho que voltar lá terminar a pesquisa e aí sim fica livre pena que nesse planeta aqui é só setenta por cento né mas eu vou construindo isso aqui enquanto é vai enchendo lá o buffer eu vi eu virei uma nave logística né que fase que fase pronto e a primeira volta já aqui deixa eu ver como é que ficou é construiu todos que tinha para construir então tá tudo interligado aqui de qualquer lugar que eu puxar a energia já pingolou lá puxar dali ó aqui já tem algumas algumas construídas e para cada torre dessa aqui são acho que é 80 né 80 mas não é 80 não aqui é menos porque é setenta por cento e tá gerando só de energia ah Marcelo que que você não usa painel solar porque o painel solar é praticamente a mesma coisa aqui ainda menos ó cinquenta e quatro por cento aqui ó quanto mais longe da estrela né para quem não sabe né quanto mais longe da estrela quanto menor a luminosidade da estrela pior vai ser o efeito do painel solar e nesse ainda putz agora que ó tá vendo tava tão é vislumbrado com ter encontrado um planeta com cobre que eu nem me toquei que tem fire ice e grating crystal isso aqui vai acelerar bastante a nossa produção de cristal do casimiro mas 117 mil não vai dar para muita coisa né porque são oito desse aqui para cada cristal do casimiro mas adianta bastante porque produzir o cristal é bem chato né mas isso aqui já dá para dar um alívio gigantesco já 117 mil o que aconteceu gastou todas as baterias gastou né porque é por segundo que tava indo aqui aí atualmente a minha produção nesse planeta ficou em quantos porcento também tem os escudos né tá em 38% e não tá carregando escudo aí tem várias turbinas eólicas espalhadas será que não era interessante fazer uma pedida de de bateria porque aí eu faço a produção de bateria lá apesar que não vai fazer muita diferença não viu porque já já eu vou estar produzindo minha própria energia nesse planeta aqui mas eu preciso carregar lá e eu só tenho esses seis aqui ó é eu tenho que tomar cuidado né já tem um baú quase quase dois um e meio é eu tenho algumas baterias aqui que eu podia ajudar aqui né só que eu tenho que tomar cuidado né cadê o baú das baterias aqui ó joga para cá abre o baú e joga para cá aí espalha aí para os dois lados ah que legal não sabia que ele continuava aborrifado agora é só esperar encher essa primeira mão usada aqui para levar embora bom vamos lá então aqui que eu preciso fazer agora já tá cheio aqui os baús já enchi aqui a mão que dava de cobre dá até para fazer uma gambiarra aqui ó tirando as torres e colocando mais um pouquinho de cobre aqui 200 mas tá bom pelo menos eu consigo colocar mais um pouco aqui ó dessa forma e aí que que eu vou aprontar aqui agora né vamos fazer o seguinte é é remote supply já tá certo tá já tá com o arper aqui sem problema e aqui já tá ok então ele já vai conseguir enviar então a única coisa que eu preciso colocar aqui é o seguinte ó vamos colocar aqui baterias a gente vai tentar adiantar o máximo possível trabalhar aqui com 100 a princípio e remote demand assim certo e aí como é que nós vamos fazer para agilizar esse processo eu fiz algumas esteiras na mão aqui dá para fazer 66 esteiras então pelo menos uma vem para cá certo eu tenho que garantir 3 esteiras cheias aí 2 para cima né aí a outra já vem por aqui peraí que tem que pelo menos puxar aqui assim ó toma aqui ó tem que ser pelo menos daqui até aqui ó a outra já vem aqui assim e entra aqui estou tentando adiantar o máximo possível para já ficar automático tá depois que estiver pronto e a outra vem daqui aqui para cá aqui e aqui e aí 3 sorters boa ele vai encher a esteira quando tiver energia tá e aí que nós vamos fazer uma gambiarra aqui agora que é a seguinte eu preciso que chegue baterias aqui ó vamos tentar fazer não vou ter esteira o suficiente vou fazer essas esteiras na mão aqui vai ser um saco hein bom eu já consegui disponibilizar o cobre aqui agora vamos encher a mão e ir embora lá ele aqui ó 1 2 3 10k de cobre isso aqui eu encho pelo menos a torre é peraí fiz cagada deixa eu jogar de volta eu primeiro marcar aqui onde que é se eu aperto o V ali cai tudo no chão tá eu primeiro marcar aqui onde que é o retorno Suburba Suburba 1 aí para cá que eu tenho que vir agora sim encher a mão a ele agora deu 8k só deixa eu pegar o que tá na torre coloco tudo que tá na torre ó aqui e aí eu puxo tudo para a mão agora 12k certinho e vambora acelera primeira certo warp e bora teremos novamente cobre tem que tomar cuidado com esse retorno aqui para eu não passar no parou para eu não passar é aqui ó putz eu fui para o lugar errado não é Suburba 1 é ali ó é Suburba 3 nada a ver nada a ver é aqui ó se eu vou para lá pensou se eu vou para lá direto com o warp eu caio no meio dos caras cheio de cobre na mão aí boa chegamos eu tenho que colocar agora esse cobre no na estação para que ele seja borrifado aqui ó receba toma ufa ai que alívio agora eu vou conseguir finalizar a pesquisa do warp deixa eu ver se vai sair os dois cobre para o lado certo vai tá tudo certinho tá tudo ok e aí esse cobre que tá aqui eu consigo ir jogando para cá assim ó aos poucos e ele vai sendo todo borrifado e aí já fica o slot ali já disponível para espalhar ele voltei a produzir azul era tudo que eu precisava e a roxa também vai voltar a ser produzida porque eu vou voltar a fazer processadora então vai chegar roxa e vai chegar azul também a gente consegue terminar essa pesquisa bom agora é só questão de esperar né vou finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou